Estamos aqui na Escola Buritis, onde está acontecendo a primeira dose da vacinação para idosos acima de 80 anos. Vamos falar agora com a Michele Gadelha, a enfermeira responsável. A vacinação nós iniciamos hoje de 80 anos acima, os jovens de 80 anos e mais. E a gente resolveu trazer eles aqui para a Escola Buritis, porque é um espaço mais amplo, mais arejado, para a gente evitar as aglomerações. Lá no posto a gente não tem uma estrutura adequada para eles. E vai acontecer de segunda a sexta, do dia 18 a 26, então a gente trabalha hoje, amanhã e retorna na segunda. A gente espera continuar, 26, tendo vacina nós vamos continuando, vamos abaixando as idades, e vamos comunicando à população. Então você que tem mais de 80, você que tem um idoso em casa de mais de 80, você que tem um vizinho de mais de 80, que às vezes não tem uma condução para vir, se oferece para trazer ele aqui, vamos imunizar os nossos idosos, vamos iniciar a nossa população, que tem uma propensão maior a estados graves e a gente está começando com eles. Vamos lá, vamos trazer todo mundo para vacinar, porque a vacina hoje é a nossa única chance da nossa vida voltar ao normal. De segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, aqui na Escola Buritis. Nós esperamos vocês. Michelle Gadelha deixou seu recado. Lembrando que é a primeira dose da vacina, não é, doutora? Isso, é a primeira dose, os idosos estão tomando a vacina Coronavac, que tem um intervalo de 28 dias. Então hoje nós já estamos marcando para o dia 15 de março essa segunda dose. E todos esses que estão tomando hoje, essa segunda dose já está reservada, tá? Não corre o risco de ficar sem. Nós vamos fazer o que dá para fazer em duas etapas. É melhor a gente ter 100 vacinados de duas vezes e garantidos do que a gente ter 200 pela metade, né? Então a gente já está com a dose garantida, essa é a primeira dose da primeira etapa de 80 anos. E eu espero que a gente continue no par e vá abaixando as idades até chegar em todo mundo. São ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Buritis, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, no enfrentamento contra o Covid-19. Com a imagem de Matheus Godói e de Vanguerra para a TBN, o seu canal de notícias. Legenda por Sônia Ruberti